Olá, amigas e amigos, faleceu na manhã desta sexta-feira, 15 de outubro, o senhor Adelino Raimundo Colombo, fundador e presidente do Conselho Administrativo das Lojas Colombo. Seu Adelino, como era chamado carinhosamente, tinha 90 anos e faleceu de causas naturais, falência de múltiplos órgãos. Estava internado há uma semana no Hospital São Francisco, no Complexo da Santa Casa de Porto Alegre. Deixou a esposa, Ruth Colombo, quatro filhos, dez netos e dois bisnetos. O empresário Adelino Colombo nasceu em 1930, no distrito de Nova Milano, em Farropilha, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Filho de agricultores e terceiro de oito irmãos, aos 17 anos começou a trabalhar como balconista no armazém de secos e molhados do senhor Manuel Pascoal. Aos 24 anos, adquiriu o armazém que ficava na Rua Coronel Pena de Moraes, com o Marechal Deodoro da Fonseca, mudando o nome para Colombo. Logo, começou a vender aparelhos de rádio no armazém. Mais tarde, começou a vender televisores de porta a porta. Na época, era uma novidade para as famílias que ficavam com o aparelho por uns dias para testá-los. Mais de 95% das pessoas acabavam comprando o aparelho e ainda indicavam outros clientes. Há 61 anos, fundou em Farropilha a loja Colombo. Atualmente, a Colombo tem 305 lojas e mais de 4 mil funcionários. É a maior rede de eletromóveis do sul do Brasil, Rio do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a décima do país. Quando questionado sobre seu legado, certa vez, seu Adelino declarou que cresceu na vida através do próprio esforço, cumpriu todos os seus compromissos e respeitou as pessoas. Vou deixar abaixo, na descrição deste vídeo, o link de uma entrevista que seu Adelino concedeu, no ano passado, à TV Serra de Farropilha e que está no canal da TV Serra aqui no YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí